Eito! Oi! O que? Ai meu Deus! Ai meu Deus! Pera, 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 pera... Ah, ele só foi pra ver, não quero ver, ficou sério! Não, 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 não! Eu não tenho mais o que tirar! É, aí fica perigoso, melhor não! Tem que ficar mais bonito assim, tá? Melhor é coruja, não ficou melhor é coruja! É triste, bem melhor! Aham! Oi, que sapiei, cavalo! Que sapiei, cavalo! Esse corpo dele, olha só! Esse corpo dele, essa silhueta aqui, bateu de f... Nossa, magnífico, muito lindo! Sensacional! Perfeito! Top do ano! Final de ano! Aquela coruja é muita massa! Muita massa! Opa! De novo! Outra vez? Não, tem a rede lá, mas...